Não, você encosta lá, de novo, outra pitada Agora uma pitada de canela Canela? Canela? Sim, não Tá bom, né? Pronto, vai pitar Agora nós vamos, vocês aí, rodar, tá? Boa, papai Ah, Carol Ela chega e parou de comer, já agarrou Não, não tem problema, não Dá pra não derrubar, pode Tem que roubar, já De outro lado, pra outro Então, coloca o restante Posso colocar tudo? Pode, colocar tudo Acabou Acabou Coloque mais um pouquinho de ouro passas Não, assim, virando assim, com a mão, assim, ó Isso Tá bom, agora deixa essa daí pra você comer mais tarde Você quer um pra comer agora? Ai, que bom Vamos mexer agora Tchau 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 Tchau